Música Então meu nome é Raquel Reis Eu sou designer E eu digo que eu sou designer de alma Porque aquela coisa que você tem certeza Que vai fazer até o último suspiro Acredito que tem um monte de gente Apaixonada aqui também pelo que faz E eu sou dessas Eu sou empresária Eu sou fundadora da empresa Mônada Soluções Criativas Sobre o nome, depois se alguém quiser conversar comigo Sobre essa questão Eu vou estar disponível E é um sonho Que está em realização Porque a gente toda hora tem que se reinventar Mas é um sonho que está consolidado E compartilhado, tem uma equipe linda De meninas, é uma empresa de mulheres 100% E a gente fez 14 anos em junho Então assim, eu sou muito feliz com isso Eu sou estrategista em posicionamento De marca e especialista em comunicação digital E... Fazendo besteira, tô? Tá lá pra cá Ai gente, vamos lá O que que eu vim fazer aqui, né? Principalmente Eu quero desmistificar E ressignificar o design thinking e a criatividade É um tema assim Se eu conseguir plantar sementinhas aí na cabeça De algumas pessoas Eu já vou sair daqui muito feliz E vou começar Com o nosso tema principal, né? O que que a gente veio falar aqui hoje? Que é como criar sites que realmente De verdade Vão servir o usuário Vão servir de forma eficaz Para os usuários E aí eu adoro falar essa frase Que a gente vai começar do começo Eu vou trazer pra vocês aqui Algumas questões E alguns conteúdos Pra empoderar vocês E no fim da palestra Vocês vão montar Esse quebra-cabeça Com tudo isso que eu vou falar E a gente, claro Vai começar com a tal da criatividade Que a gente tem muitos mitos Em torno desse tema Muita gente fala Ah, eu não sou nem um pouco criativo Isso eu vou mostrar pra vocês Que isso é impossível A gente tem esse chip Todo mundo tem esse chip Da criatividade aqui Inclusive assim A gente é o que é hoje E a gente está onde está hoje Por conta da criatividade Quer dizer Ela contribuiu muito Porque teve uma hora Que a gente teve um clique Vamos dizer assim E que o nosso cognitivo Começou A gente começou a usar o cognitivo E começou a evoluir Então a gente começou a criar A ver o mundo de outra forma E criar formas Da gente se adaptar melhor Naquele ambiente hostil Na época Que era a natureza Que queria matar a gente E a gente começou a pensar Em soluções Pra que a gente conseguisse Sobreviver melhor Naquele ambiente E assim Por exemplo Dá alguns exemplos A gente não tinha pele grossa Ou pelo A gente criou a roupa A gente não conseguia Cavar bem com as mãos A gente criou ferramentas A gente não sabe voar A gente criou o avião E a gente ficou com preguiça De levantar e desligar A televisão O que a gente criou? Controle remoto Então a gente está até hoje Fazendo isso Então tudo que a gente faz É pra melhorar Nosso status E nossa Enfim Nossa experiência no mundo hoje E aí O que a gente fala? Tem uns estudos Muito bacanas Em relação a isso Que dizem que A chave da capacidade Da evolução E adaptação da humanidade Está no nosso Na nossa capacidade De criar No nosso potencial criativo Que é um skill Que a gente tem E a gente nasceu com isso E é uma ferramenta biológica De sobrevivência Por meio da adaptação Então a gente consegue Se adaptar Nos nossos ambientes Por conta da criatividade E assim Uma coisa muito importante Ela não tem a ver Com uma capacidade De inteligência Tão conectadas Claro A inteligência Ela potencia a criatividade É verdade Mas tem pessoas Que não sabem escrever Nem ler E tem um potencial criativo Absurdo Então isso é para mostrar Para vocês Inclusive que Não tem a ver Necessariamente Com inteligência E aí quando eu falo isso Eu gosto muito De pontuar O pensamento lateral Alguém aqui já ouviu falar Desse conceito De pensamento lateral? Ninguém? Então Legal que vai ser coisa nova Para vocês A gente na verdade Quando cresce E quando é educado A gente É educado A pensar Com pensamento vertical Que é um pensamento Que é focado A gente não tem Subterfúgios Para olhar para o lado A gente foca Naquele problema E segue reto Só que o que acontece Com isso? Às vezes A melhor solução Ela é perdida E quando a gente Vai trazer Para o pensamento Lateral Ou divergente A gente aí tem Várias possibilidades E a gente tem Um refinamento Que inclusive Esse refinamento A gente utiliza Do pensamento vertical Então assim Só para mostrar Para vocês Que um pensamento Não elimina o outro Na verdade Eles são complementares Porque o pensamento Divergente A gente viaja na maionese Aquela história Do tororó de ideias E tal A gente viaja Nas questões E aí a gente tem Que puxar depois O nosso pensamento vertical Para escolher Peraí Isso aqui é impossível Isso aqui faz mais sentido E aí a gente escolhe Uma solução E acaba encontrando Uma solução muito melhor Que se a gente Só utilizasse Do pensamento vertical E essa frase do Einstein Eu acho que traduz Muito bem isso Nessa nossa forma Esse nosso chip De que a gente tem sim A criatividade A gente pode usar Os dois pensamentos É que não podemos Resolver nossos problemas Com o mesmo pensamento Que a gente usa Quando a gente cria Esse problema Então é importante A gente estar sempre Usando essas duas formas De pensar São ferramentas Que a gente pode utilizar E pode facilitar Muito a nossa vida Principalmente quando a gente Trabalha Com criação De sites De desenvolvimento Em geral E aí gente Segura tudo o que eu falei Eu falei sobre a criatividade Eu falei sobre o pensamento lateral E agora a gente vai falar Sobre UX e UI Então assim O UI Ele está muito conectado Com a nossa experiência Com o device Com a experiência física Como é que essa pessoa Vai ver os botõezinhos As cores As coisas rodando As imagens Então isso tem a ver Com a interface do usuário Quando a gente vai falar Da experiência Que é o UX Tem muito mais a ver Com a experiência dele Sensitiva É menos físico Não tem tanto a ver Claro que a experiência física Vai interferir nisso E os dois se complementam Deixa eu voltar aqui rapidinho Para dar exemplo Precisa dar exemplo para vocês? Então vamos lá A interface do design Por exemplo São cores Fontes A tipografia O layout do site em si Quando você entra Às vezes a gente entra Num site que parece Que é de 1970 Você já acha Nossa Sei lá Essa empresa esquisita Ou enfim Isso tem a ver E a experiência do design Ela tem a ver Com o algoritmo da Netflix Por exemplo Que já sabe O que você gosta Do Spotify E com isso Não sei se vocês já viram Esse filme Mixed by Air É fantástico Porque assim Eu vi sem querer Aquela coisa que aparece E o que acontece É a história de três irmãos italianos Lá numa cidade no interior da Itália Que ganharam bilhões Fazendo pirataria de música Então eles gravaram aquelas fitas Essa fita inclusive Eu encontrei Ela é real Tem muita gente que ainda tem E aí o Air Ele teve uma ideia Ele era o cara que sabia de música Era apaixonado E ele falou Olha Eu gravo Pink Floyd nessa fita E ainda me sobra 15 minutos Se essa pessoa gosta de Pink Floyd Pode ser que ela goste de Rush Pode ser que goste de alguma outra banda Que tenha a ver Então eu vou gravar pra ela E aí ele melhorou a experiência Desse usuário Isso em 1970 e pouco Então assim Quando eu vi isso Eu falei Gente Aí já é o algoritmo do Spotify Então ele pensando em melhorar Inclusive aquela pessoa gostava Falou Nossa que surpresa Que bacana Ele sabe que eu gosto disso E aí enfim Com certeza eles vendiam mais Por isso E aí eu quis trazer esse exemplo Pra vocês Que tem a ver Isso aí é o UX Que é a experiência do usuário Que você vai fazer as coisas Pra melhorar isso Segurem essas informações Agora a gente volta Pro Design Thinking E o Design Thinking Ele é centrado no usuário UX é centrado no usuário E o UI também É centrado no usuário E aí pensando nisso A gente vai pensar em agora Eu vou trazer alguns problemas Que existem Que é muito comum O que acontece Como é centrado no usuário A gente faz lá o site Então às vezes E muitas vezes Infelizmente Isso é tudo centrado No gosto do CEO No gosto do gerente Que está se pedindo o site No gosto Ou apenas no seu gosto Que tem isso também Às vezes a gente não tem Não consegue nem as informações direito E a gente vai indo por um caminho Que a gente acha que é o melhor Mas o usuário mesmo Que é o cara que vai estar lá na ponta Às vezes você nem sabe O que ele precisa de verdade E aí tem outra questão também Que é a questão do intuitivo Eu vou fazer um site Mais intuitivo possível Não tem erro Mentira Porque o que é um site intuitivo? O que é intuitivo para mim? O que é intuitivo para você? Pode não ser a mesma coisa E aí Eu tenho um exemplo até meu Que é a questão da intuitividade Versus a praticidade Intuitivo quando a gente está lá Caçando aquela área da impressora No Windows Por que que é intuitivo hoje? A gente já sabe O Windows já é universal Todo mundo já conhece o Windows Mas não necessariamente é prático É óbvio onde a gente vai encontrar A gente vai encontrando lá o caminho Mas não é prático E a questão do prático Que são os atalhos Que eu tenho certeza que muitos de vocês usam muito Eu sou péssimo em atalho Esqueço Não consigo E assim Quando a gente vai fazer o Ctrl Alt Shift Eu gosto de falar socorro Mais duas vezes Você encontra rápido alguma coisa Mas isso não é intuitivo Porque os atalhos você pode mudar Você pode personalizar para você Enfim Isso aqui é a diferença de intuitividade e praticidade E o que a gente tem que considerar com isso? Lembrando do que eu falei Da experiência do usuário Da interface Do pensamento lateral Da criatividade E da questão que o design thinking Ele é uma ferramenta Que é totalmente centrada no usuário Ou seja, você tem que entender O que aquele cara lá da ponta Para quem você está entregando Precisa resolver O que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar a cultura dele A gente tem que considerar a frequência Que ele vai usar Essa ferramenta Essa solução que você está criando E a gente tem que considerar A curva de aprendizagem dele E das pessoas que vão estar usando Do time que vai, por exemplo Está fazendo a manutenção Então você tem que considerar Uma série de coisas E dependendo E também depende muito Da fase que esse cara está De aprendizado Dessa tarefa Porque às vezes também Você tem que saber Com quem você está perguntando Aquela pessoa não necessariamente É a melhor pessoa Para estar te dando Certas informações Porque ela não está Tão avançada No que precisa realmente ser feito Então O que é importante Num processo Para você criar Essas ferramentas Essas soluções É importante você fazer As perguntas corretas Se você tem As perguntas corretas Você vai chegar Lá na ponta Com um produto Muito melhor Que vai deixar Aquele cara muito feliz Que vai dar muito menos problema Refação Retrabalho Enfim Aquelas reuniões Infindáveis Inclusive eu estava Arrumada essas ontem Por isso que eu não fui No Icom Descutindo O sexo dos anjos Porque ninguém sabe direito E aí tem um exemplo Muito bacana Não sei se vocês já ouviram Falar do Pensador Profundo Alguém já ouviu? Já? É de uma trilogia De cinco livros Eu sou apaixonada Inclusive Que chama O Guia do Mochileiro das Galáxias E que eles criaram Uma raça lá Criou um super computador Mega Power Blaster E que esse computador Ele ficou sete bilhões De anos pensando Para poder responder Que é a resposta A pergunta fundamental Sobre a vida O universo E tudo mais Não sei se vocês já ouviram Uma expressão Don't Panic Exatamente dessa série Hoje eu não tenho Uma coisa que eu fiz Você trouxe a pergunta? Não, não trouxe Hoje não Hoje eu achei que não ia precisar Lutar aqui Mas então A resposta era 42 Beleza Aí sete bilhões De anos depois Ninguém mais Lembrava da pergunta E essa resposta Ficou sem sentido nenhum E exatamente o que a gente passa Tem certeza que alguém Está tendo uns Deja-vis aqui Exatamente isso Você chega lá no final E pergunta Por que eu não vi isso antes? Então às vezes tem que Um retrabalho absurdo Para fazer uma coisa Que a gente poderia ter Pensado antes Então o mais importante No processo São as perguntas certas É importante A gente ter isso Como cultura As perguntas certas Vão levar a gente Num trabalho muito mais Feliz Com finais felizes Sem aquele estresse Todo de De você entregar Uma coisa que de repente Não era E nem é a culpa sua Necessariamente E você precisa Ouvir o usuário Então quando a gente Fala que o design thinking É centrado no usuário A gente fala de Usabilidade De interface A gente tem sempre Que pensar no usuário Não é em você Não é no CEO É entender Para quem que isso Vai ser entregue de fato E aí Eu trouxe aqui Alguns pontos Que eu acho que são importantes Que é Saber das duas expectativas E vontades Pesquisar E entender as tarefas Essenciais Porque às vezes Quando você não pesquisa Às vezes uma tarefa Você está pensando Em uma coisa gigante Mas às vezes Umas micro tarefas Que vão ajudar Muito mais Do que você pensar Naquela tarefa gigante Então é importante Você entender Quais são as tarefas Essenciais Que esse seu produto Vai resolver Para essas pessoas As boas experiências Entre o UX E o UI E ajudar as pessoas A executar tarefas E terem seus problemas Resolvidos Então o fato é Sempre ajudar as pessoas A resolverem problemas Esse é o nosso papel E aí tem Quando a gente faz Essas pesquisas É muito legal Assim Que são Você sabe de coisas Que você já sabia Ok Isso é bacana O mínimo Depois você sabe De coisas que você Sabia que você não sabia Aliás Que você sabia Que não sabia Isso Você começa Você sabe Que você não sabia Que você precisa Se aprofundar E o melhor Que são coisas Que você nem sabia Que não sabia E que precisava saber Então Isso é É o melhor dos mundos E aí você consegue Você tem aí Material muito bacana Para você fazer um projeto Mas Que entregue melhor Sempre E essa é a frase Que eu acho Que todo mundo Tem que colocar No coração A gente precisa sim Calçar os sapatos Dos outros Para fazer um projeto De website De sistema O que seja A gente precisa pensar No outro E aí Essa questão Design thinking Aqui é uma Uma definição técnica Do que é o design thinking E tal Mas o que a gente Eu gosto de trazer Eu acho que muita gente Acha que o design thinking É complexo Ou então Eu já ouvi falar assim Ah, um montão de gente Em roda Tipo o Tilele Tocando violão Falando sobre a vida Não é isso Gente, assim O design thinking Ele é acessível Para todo mundo Ele na verdade Traz para a gente Um passo a passo De como fazer De uma melhor forma Para você entender Justamente Isso aqui Ai, queria fazer um tchan Isso aqui Calçar o sapato Dos outros Então são ferramentas Muitas ferramentas Que são mega adaptáveis Fáceis de usar E que você vai E vai fazer você Um guia Para fazer você Se colocar No lugar do outro Para poder entender Todas aquelas questões Para que você não tenha Aquele problema No final do projeto De um olhar Isso não resolveu Para mim 15 dias depois Chamar você de volta Está faltando isso Isso e aquilo E isso é um papel nosso A responsabilidade é nossa Não é do CEO Não é do dono da empresa Porque esse é um processo Que a gente tem que implantar E o design thinking Que é uma forma de abordagem Ajuda a gente a seguir Esses passo a passo E não deixar informações Que são importantes Para poder fazer Esse projeto de fora Então não se tem Trata de um método específico Mas é uma abordagem Não são métodos É uma abordagem Que trazem muitas ferramentas Isso aqui é só uma listinha Da quantidade de ferramentas Que a gente pode usar Do design thinking Muita gente só lembra Da reunião criativa Com os posts que são carésimos É muito cara essa reunião E aí tipo Não A roda de violão Só lembra disso Mas ninguém lembra Que tem tudo isso aqui São infinitas Inclusive vocês podem criar Os seus processos Lá na empresa A gente tem Um processo proprietário Que juntou algumas coisas Transformou lá Numa escavação Que a gente faz Que dá certo Porque a gente quer Então elas são muito adaptáveis Isso aqui são algumas Wireframes que eu trouxe De algumas ferramentas Que usam esses Padrões E assim Elas são adaptáveis A cada situação E de novo Elas ajudam a gente A entrar num consenso Elas estimulam a gente A entrar num consenso Para poder olhar Para o usuário final E aí eu vou pedir um favor Para vocês agora Vou contar até Vou dar 5 segundos Vocês fechem os olhos E pensem numa bicicleta Com o máximo de detalhe possível Eu vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 Todo mundo pensando Nessa bicicleta O máximo de detalhe Beleza Essas aqui São bicicletas E aí beleza Como é que você vai adivinhar Que a bicicleta Daquele cara ali do meio Inclusive que ele nem vai Conseguir andar Mas que a bicicleta dele Para ele é essa Como é que você vai saber Que um cara quer voar Que a bicicleta dele Tem asas De que forma que você vai Saber que Que a menininha lá Ou pode ser numa menina Mas botar flores na cesta De que forma que eu vou adivinhar Que algum de vocês Sei lá Que tem uma bicicleta com Com gargamel Com adesivo do gargamel E que isso faz sentido Para vocês Perguntando Só assim que você vai adivinhar Quer dizer Só assim que você vai saber Que adivinhar é impossível Então é a importância da pesquisa E o exercício da curiosidade Então Qual é o meu principal objetivo aqui gente É implantar aquela história Da curiosidade de criança Por que Por que Por que E por que E é isso Vocês tem que escavar A gente chama isso de escavação Lá na empresa A gente tem que escavar Tem que ficar perguntando Tem alguns clientes que até falam Cara parece que eu estou na terapia Mas é Vamos pensar E você só consegue Saber das informações Que você precisa Para fazer um melhor projeto Perguntando Para o seu cliente E aí Vamos lá agora Vocês juntaram tudo O que eu falei Então a gente falou De criatividade Pensamento lateral De plataformas De UX De UI A gente falou E de design thinking Então agora a gente vai Finalmente entrar na questão Da produção de sites O design thinking Ele é Cadê a Ele tem Três Categorias Agora sumiu a palavra Mas é A gente tem a parte do entendimento Da exploração E da materialização Que é a entrega em si E aqui a gente tem Dentro dessas Dessas fases A gente tem Subfases Que a gente tem A empatia Que é justamente você Fazer várias coisas Várias ferramentas Você pode usar Para poder escavar A questão das perguntas A definição Que aí com essas perguntas Você vai definir O que você precisa Usar de melhor Para poder vir Para idealizar Então depois você passa Para a idealização A prototipação Teste E implementação Então essas são as fases Do design thinking Então não é só ferramenta Você também precisa encaixar Nas fases corretas E dependendo do projeto Você utiliza Ou não Algumas ferramentas E aí eu vou falar Muito rapidamente Sobre algumas Eu tenho um ebook Depois vai ter o QR Code Que aí vocês vão responder Por favor Sobre a palestra Porque o meu objetivo É levar essa palestra Para alguns projetos sociais Então é importante saber Da opinião de vocês E aí vai ter um ebook Que vai entrar muito mais Vai ter uma lista De ferramentas Como usar Enfim Eu fiz aí um material bacana Para vocês Então a gente tem empatia A empatia a gente pode usar Entrevista, questionário O mapa de empatia Que é uma ferramenta Que eu amo Vocês já ouviram falar Desse BMC Que é o Business Model Canvas Acho que E o que acontece Eu acho muito bacana Essa plataforma Ela consegue ajudar a gente A pensar em coisas rápido E aqui A gente tem essa área aqui Que é como você faz Alguma coisa O que você entrega Para quem você vai entregar E quanto isso vai custar E aí O que hoje eu vou falar aqui Vai ser muito mais Dessa área Porque aqui a gente está Para quem Que é centrado no usuário O que é que eu estou falando A proposta de valor Que é o que você vai fazer E aí a gente tem aqui O mapa de empatia Estou quase canho O mapa de empatia Que é uma ferramenta Que é uma ferramenta incrível É muito bacana mesmo Não necessariamente Você precisa usar Post-it Ou essa Plataforma aqui Mas eu planifiquei Depois eu vou até compartilhar Com vocês Acabou que eu não botei Mas eu planifiquei isso Por causa da pandemia Eu não podia fazer Presencial Então a gente conseguiu planificar E aí a gente sabe Os desejos desse cara As dores que ele tem O que que dá dor de cabeça nele O que que ele escuta No ambiente dele O que que ele fala No ambiente dele É o que ele vê É o que que ele faz Então aqui a gente tem um mapa Assim de entrar na cabeça Desse cliente Ou desse usuário Necessariamente Pode ser uma persona É pra poder entender Principalmente Quais são as dores e desejos Né Agora a gente vai pra segunda fase Que é a definição Que a gente vai pegar Tudo aquilo que a gente escavou Não é com as entrevistas e tal E agora sintetizar Essas informações Né Então a gente tem A proposta de valor Personas E jornada do usuário Que são algumas ferramentas Só algumas Tem outras milhões É que a gente pode usar Nessa fase E aqui a proposta de valor É a minha predileta Por isso que eu trouxe Aqui é muito bacana Porque você tem aqui O cliente E aqui você tem Você ou a empresa Né E aqui você tem A parte de ganhos Né O que que faz O cliente feliz Aí aqui tem Criadores de ganho Que tá diretamente relacionado Com isso Então O que que o cliente O que faz O cliente se sentir feliz E o que que você pode criar Pra ajudar Nesse estado Aqui são as tarefas Que esse cliente Precisa resolver E o que que você tem aqui De produto Serviço Função Enfim Que você pode ajudar Esse cara A preencher Essa lista de tarefas Sair do ponto A Pro ponto B E aqui tem As dores dele O que que O que tira o sono Desse cara E o que que você pode Ajudar nisso Então assim É muito prático É só você parar Pra pensar Né E aí tem Outras ferramentas As personas Público-alvo Eu vou passar aqui Mais rapidinho Isso aqui também É uma coisa De sintetizar O material Que a gente conseguiu Na primeira fase Da empatia Aqui também É uma jornada Do usuário Que não precisa ser feito Desenhadinho Isso pode ser feito Numa planilha Né E aí a terceira Fazer a ideação Né Que o objetivo É justamente De pegar Todo aquele material E E aí usar O pensamento lateral E aí pensa Né E aí é legal Fazer Com a equipe Né É sempre mais bacana Com a equipe Porque é sempre assim Né Duas cabeças Pensam melhor que uma E assim por diante Então a gente tem O brainstorming Né Que é o tororó De ideias É O mapa mental Que também é muito bacana O scamper Que é incrível Essa ferramenta também Que faz você pensar Né E substituir coisas Aqui é o crazy age Essa primeira Que é muito bacana também Você pega Não necessariamente Precisa ser com desenhinho Né Mas pode ser Anotando Fazendo lista Você tenta resolver O mesmo problema Oito vezes De formas diferentes É um exercício Esse aqui É o como poderiam Né Que é how might we Que também Faz perguntas O mapa mental Também é uma ferramenta Bem bacana Né E hoje O chat GPT Ajuda bastante nisso Inclusive E o scamper Também Que é justamente Você pensar Nas coisas Você substitui Por exemplo Você pega uma coisa Que é óbvia E você substitui Por outra A gente fazia isso Muito com a criança Né Às vezes E agora A parte 4 Que é a prototipação Isso está muito mais Dentro do nosso Acredito que do universo E mais de vocês Também Que a gente faz Wideframe Mocup Prototipação rápida A última fase Que é o teste Os testes são infinitos A gente estava lá Na palestra Do Cristiano Não Daniel E ele estava falando De muitas coisas Que abriu muito A minha mente Inclusive Que são testes Que a gente Para fazer E aí Isso aqui Tem uma lista Infinita De usabilidade Aceitação Isso Eu estou focando Em site Claro Mas funcionalidade PUC Validação Usabilidade Navegação Conteúdo Interface É muito Muitos testes Que podem ser feitos Dependendo do projeto Dependendo Do caminho Que vocês fizeram Da jornada O mobile Principalmente Então assim O que que O que que eu quero trazer aqui Aqui de novo Falar que o design thinking Eu vou focar agora No design thinking É uma abordagem Que visa solucionar Problemas complexos Ou não Então assim Você pode usar Para coisas muito complexas A gente usa Vou dar um exemplo De como que a gente usa Na empresa Todo cliente que entra Faz o mapa de empatia O mapa de valor E tem uma entrevista Porque dali a gente Pode saber até O propósito dele Qual é a proposta Única de valor Da empresa dele Então quando a gente Vai pensar também Num site E aí também fazer Esse pedido Para vocês Que a gente tem Alguns problemas De entender esse cliente E fazer uma parceria Com pessoas Por exemplo De conteúdo Às vezes a gente Vê muitos sites Eles são muito rápidos Mas na verdade Eles não dizem nada E por que que eles Não dizem nada? Porque eles Porque falta Toda essa jornada De entender Quem é Para quem você Vai entregar aquilo Quem é que vai estar ali Do outro lado Vendo esse produto final Então a questão é Resultados efetivos E aderentes Às necessidades Do público Que você quer atingir E esse público Você só vai entender Quando você fizer isso Então acabou gente Passei Aqui Aqui está o Obrigada Um design quente Na verdade É uma locidade Principalmente Para a gente Escavar Depois de ser melhor Aqui a gente Está fazendo Um projeto O principal Disso É você Pensar no celular Não Eu até disse É uma expressão Que eu gosto É que é você Colocar os sapatos Rol Você precisa entender Nessas dores Que eles Realmente Essas Anedas Para que você Encontre Outros Melhor Você produz Outros Melhor Se não Dê problema No canal Eu comecei a dar Eu brinco Até por isso Que eu trouxe Isso Para os Transcedentes Porque as vezes As pessoas Tipão muito medo Até Tem a fábrica Tem muito processo Claro Tem a faixa De impacto Chega Que eu acho Que é a principal Para que eles Estão A gente Com o Devizer Entender Quem são Essas pessoas Rindo Para o Brasil Com o Lúcio E Que eles Vem São Pessoas Lângedores E Necessidades Depois Você vai Ficar Depressão Você Pega No salto Não é magia Nem fórmula feita Isso depende Muito Do processo Para você Escolher As melhores Ferramentas Música